10 tatuagens de famosos e seus significados Neymar, Andressa Suíta, Bruna Marquezine, Leandra Leal, Giovanna Lancelotti, Angélica, Cleopides, Isis Valverde, Sandy e Whindersson Nunes Neymar O Neymar possui várias tatuagens pelo seu corpo, entre elas uma passagem bíblica e o rosto da sua irmã. Além disso, ele possui escrito acima do peito em alusão à bandeira do Brasil. Em sua nuca, ele possui a palavra em inglês, blessed, que significa abençoado. Andressa Suíta A modelo influencer e atriz, que também é conhecida por ser ex-mulher do cantor Gustavo Lima, possui uma tatuagem de uma leoa em seu braço esquerdo. Essa tatuagem é uma homenagem aos seus filhos, se considerando uma mãe leoa. Bruna Marquezine A atriz e influencer Bruna Marquezine possui várias tatuagens. Entre elas, se destaca uma cruz na sua costela, coração delicado no seu dedo e uma lua no seu pulso. Leandra Leal A atriz Leandra Leal, juntamente com seu marido, possui uma tatuagem em homenagem à sua filha, que foi a primeira filha do casal. Giovanna Lancelotti A atriz possui três glifos triangulares escrito, compreender, transformar e transcender. Angélica A apresentadora global possui duas tatuagens em homenagem a seus filhos, as iniciais B e J, de Benício e Joaquim, e o primeiro nome de sua filha, Eva. Cleo Pires A atriz Cleo Pires, famosa filha de Fábio Júnior, possui dez tatuagens. Destaque para a serpente que ela possui no seu ombro, que indica renovação e renascimento. Isis Valverde A atriz global possui uma tatuagem de máscara de teatro na costela, que transcendem sua carreira como atriz nos palcos. Sandy A Sandy e seu marido Lucas Lima possuem a tatuagem do nome do seu filho Theo, escrito em braille. Essa linguagem é destinada a deficientes visuais, em homenagem a todos esses deficientes. Whindersson Nunes O aço do YouTube e um dos maiores comediantes do Brasil possuem várias tatuagens. Damos destaque aqui para uma tribal que ele possui em seu ombro e também o escrito Piauí, que é uma homenagem que ele faz a seu estado de origem. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos para receber as notificações. Até mais! Inscreva-se no nosso canal! 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 Inscreva-se no nosso canal!